O PICV na Ilha do Sal convocou hoje a imprensa para denunciar a precariedade nos serviços de saúde no Hospital Regional da Ilha do Sal por falta de recursos humanos em quase todas as áreas médicas. O PICV alerta ainda que se a atual situação se mantiver, há serviços do Hospital Regional que correm o risco de serem encerrados a qualquer momento por falta de médicos e enfermeiros suficientes. O Sal é uma região sanitária apenas no papel, estando em falta recursos humanos em todos os setores e especialidades. Diz o vice-presidente do grupo parlamentar do PICV que considera que a situação é crítica e corre o risco de entrar em colapso caso o governo continuar a negar a situação e deixa o seguinte alerta. É absolutamente inaceitável termos um hospital regional que cobre toda a Ilha do Sal e ainda as Ilhas de Boa Vista e de São Nicolau e que no entanto não tem um único internista, nenhum intensivista, nenhum cirurgião, nenhum ortopedista, nenhum cardiologista, nenhum médico dentista que tem uma única pediatra e um único obstetra. Demens Almeida denuncia ainda que esta situação corre o risco de chegar ao limite e pode levar a perda de vidas humanas e tem estado a comprometer a qualidade dos serviços. Há um excesso de trabalho. Há profissionais desempenhando diferentes tarefas incompatíveis entre si e ou para as quais não estão tecnicamente preparados ou vocacionados. A situação é agravada pelo fato de vários profissionais de saúde estarem afetados pela precariedade laboral causada por contratos instáveis, de curtíssimo prazo e de mera prestação de serviço, mas também pela falta de motivação, pelo não pagamento das horas extraordinárias de trabalho e por vários meses de salário em atraso. O deputado do PICV no Sal alerta ainda que se a situação se mantiver, há serviços do Hospital Regional do Sal que correm o risco de serem encerrados a qualquer momento por falta de médicos e enfermeiros suficientes e atribui a responsabilidade ao Governo. A responsabilidade por esta situação crítica da saúde no Sal não é dos profissionais da saúde, nem mesmo da Administração Regional da Saúde ou das estruturas públicas de saúde citas na Ilha do Sal. Esta responsabilidade é única e exclusivamente do Governo e da Senhora Ministra da Saúde. O PICV no Sal exorta o Governo a proceder à contratação imediata de profissionais de saúde para o Hospital Regional do Sal ou então recorrer à cooperação médica como medida de emergência, para evitar que vidas humanas sejam postas em causa por omissão de cuidados de saúde.